Tem dias que nem eu mesmo me entendo Tem dias que eu não tô bem A maioria deles não me entendem Preciso desabafar com alguém Me perguntam se eu tô bem Mano, eu tô tipo sede e mei O que vai acontecer com alguém Eu não posso confiar em ninguém Tô fazendo corre por mim Difícil me manter firme Tenho que me virar nessa eu tô sozinho Eu me sinto sozinho Mulher abandona Família só reclama Ela diz que me ama Mina não me engana Quero fazer grana Viajar pra Roma Sair dessa lama Show fim de semana E se tudo isso não acontecer E se antes de acontecer eu morrer Tô dizendo pra mim que tenho que crer Tô fazendo o meu esforço velho Me diz que nem eu mesmo me entendo Me diz que eu não tô bem Me perguntam se eu tô bem Mano, eu tô tipo sede e mei O que vai acontecer com alguém Eu não posso confiar em ninguém Tô fazendo corre por mim Difícil me manter firme Tenho que me virar nessa eu tô sozinho Eu me sinto sozinho Mulher abandona Família só reclama Ela diz que me ama Mina não me engana Quero fazer grana Viajar pra Roma Sair dessa lama Show fim de semana E se tudo isso não acontecer E se antes de acontecer eu morrer Tão dizendo pra mim que tenho que crer Tô fazendo o meu esforço velho Meu esforço velho Céu que sei o queém Parando de precisar de mim O que vai acontecer com alguém Eu não posso confiar em ninguém Tô fazendo corre por mim Amém.